E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje vou estar mostrando os dois jogos gratuitos dessa semana pela Epic Games, então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RBGAM. Hoje eu não estou sem facecam, tá pessoal? Bem, vamos tentar ser um pouco breve aqui nesse vídeo. A Epic Games soltou, não é quinta-feira, eu voltei a fazer os vídeos de quinta na sexta, porque eu estou um pouco atrapalhado aqui. Mas enfim, ela soltou o Rumball e o The Drone Racing League Simulator, um simulador de drone. Esse aqui eu quero ver, né? Às vezes dá para se aprender, eu tenho a vontade de ter um drone, mas enfim. E tem o Rinsing Real e o Sly and Back From Real. Esses dois joguinhos vão ser dados gratuitos na semana que vem, eu acho que eles não são repetidos não. Os dessa semana, que é o Rumball e o DRL, eles não são repetidos e a gente vai estar vendo aqui, são jogos bem pequenos mesmo, bem pequenininhos. A minha Epic Games é a mesma em termos, tá? Ah, eu resolvi fazer algumas modificações aqui no meu computador em questões de HD e localização, eu mudei, né? Então eu deixei todos os meus launcher num SSD e os jogos eu deixei num HD. Eu faço a instalação do HD. Se você quiser saber como eu fiz isso, o que eu mostro e como tá fazendo isso, deixa nos comentários aí, comente bastante, deixa o seu like. E aí, conforme for, se muitos quiserem, eu mostro como tá fazendo isso. Porque aqui é um pouco diferente, né, do Windows, né? Você tá acostumado com o Windows, é um pouco diferente, mas nem tanto. Mas se você não sabe como fazer, você pode tá deixando nos comentários aí que eu vou tá mostrando isso na prática pra vocês. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Lutris Launcher. Então, todos os meus launchers estão aqui. Só o Spider-Man, que é aquele daquele vídeo que eu fiz a instalação pela Steam e tal, eu vou deixar esse vídeo passando no card caso você queira conferir. Ele ainda funciona assim, normalmente. Só ele que eu deixei aqui no meu SSD, tá? Mas o resto aqui, ó, só tem os launchers. E os jogos aqui, ó, Lutris Jogos. Então, todos os jogos aqui, eu criei, fiz uma coisa legal, né? Por exemplo, o Battle.net. Eu entrei aqui, ó, e coloquei os jogos aqui. Inclusive, se estão vão perguntar aqui, eu tô baixando pra fazer o teste, mas eu sei que não vai funcionar. Por exemplo, EA Origin, tá aqui, ó, os jogos da Origin. Então, se você quiser, deixa nos comentários aí que eu vou estar mostrando pra você isso num vídeo bem bacana. A minha Epic Games é a mesma, eu tô utilizando ainda o... É a mesma, tá? Eu fiz a instalação normal. Tem uma instalação bem bacana pra Epic Games, pra ela funcionar os serviços online e tudo. Eu vou deixar esse vídeo passando aqui no card também. Eu fiz, inclusive, seguindo ele, né? Porque às vezes a gente se esquece um pouquinho. E eu tô usando aqui a versão 7.20 ainda. Vamos deixar de enrolação. Vamos mostrar aqui os jogos. Todos os jogos aqui, né? Eu dei uma diminuída aqui, enfim. Vamos no Rumball primeiro. Esse jogo, ele é 1.21 GB, bem pequeno. Então, eu apenas baixei e eu ainda não testei. Nós vamos testar aqui em primeira mão. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Ativa o sininho. Marca todos pra você não perder nenhum conteúdo bacana. E já deixa o seu like também, que isso nos ajuda muito, pessoal. Muito mesmo. Deixa o seu comentário aí. Bom, aqui ele tá perguntando, né? Se você autoriza associar a conta de conexão e tal. Enfim, você autoriza aí, né? Caso você queira jogar. Se não, você não vai conseguir jogar. A Epic mudou, né? Antes ela abria o navegador. A Epic ela tá evoluindo, né? Aos poucos aí eles estão arrumando, né? Vamos ver aqui se o nosso controle funciona. Pelo menos funcionou. Pular aqui. Bom. Bom, o controle tá funcionando. Esse é um jogo que dá pra você jogar sozinho. Dá pra você jogar online, ó. Tem o play online aqui. Eu vou em opções. A linguagem. Não tem no nosso português do Brasil. Tal, tal. Qualidade. Ah, tá. Então tá, é... Tá tudo ali, padrão. Eu vou vir aqui num play online. Vamos ver, né? Um player, dois player, três player. Era pra pôr um nome. Não entendi nada. Ah, eu escolhi ali, cara. É fogo, né? A gente vai fazendo o vídeo aos caras até escolher. Então vocês estão vendo que tá funcionando. Vamos esperar aqui. Pra ver se quando começar a partida o anti-hit não chuta, né? Ó, dá pra você escolher ali, tá pessoal? Tá vendo? Agora eu tô escolhendo. Vou escolher essa louca aqui, ó. Bom, é tipo aqueles... Multiverso lá, né? Vai, peraí. Aí de novo. Vou dar um yes aqui, tá pessoal? Então vocês estão vendo que tá funcionando super bem. Um multiplayer, depois você pode testar, jogar com um amigo aí, ou jogar sozinho. Porque ele tem esse modo aí de jogar individual. Controle, tudo funcionando. E nós vamos aqui pro The Drone Erasing, né? Ele é 7.79 GB. Também não acho tão grande aqui. É porque eu formatei, né? Ainda bem, né? A Epic Games, ela tá melhorando cada vez mais. Antes as configurações não ficavam... Enfim, bacana. Vê se o controle funciona. Bom, o controle já funcionou ali. Eu pulei, tá pessoal? E pronto. Dependendo do jogo, né? Ela ainda pede aqui, ó. Pra confirmar. Eu vou confirmar aqui. Agora foi. Eu tive que me logar ali. Ele tá conectando ali, ó. Serviços online funcionando. Drift F3. Você vai ver os seus amigos aqui. Bom pessoal, tá estranho isso aqui, né? Porque ele tá tentando conectar no server. Então eu creio que ele não dê pra jogar sem conectar no server. É muito estranho. E aí ele tá ficando nessa conexão. Eu não vou perder muito tempo aqui. Connect Time Out. Então, bom. Ele não conectou. Pode ser, né? Alguma coisa de anti-hit aí. Enfim. Você pode tentar sair, né? Ou estar jogando offline. Eu acho que a melhor opção aqui pra nós é jogar offline. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar ele aqui. Como é que é o nome? DHL. Eu vou matar esse processo aqui. Ah, ele já fechou. Nem precisou. Eu mudei aqui, tá? Eu reiniciei aqui e mudei. Coloquei a versão do An, do Letrige, né? 7.29. E vou tentar abrir aqui pra ver se o jogo funciona. Todos os jogos aqui, ele funciona com o Letrige 7.29, tá? Eu tava usando o A7.20 por opção, por achar que estava melhor aqui pra mim, tá? Mas vamos ver aqui se funciona. Eu vou procurar uma solução e depois eu faço um outro vídeo. Eu também queria jogar esse simulador de drone aqui pra ver como é que era. Se você conseguiu ele fazer, ele funcionar aí. Se no seu funcionou, deixe nos comentários aí. Comente. Você vai estar me ajudando e ajudando outra pessoa. Conectar o server, ele não vai conseguir, né? Eu acho que deve ter algum anti-cheat aí, algum bloqueio contra a Wine aí, contra a Linux aí. Bom, então ele não consegue se conectar. Eu vou tentar aqui uma conexão, jogar ele offline mesmo pra ver. Vamos ver se ele consegue, né? Da última vez ele ficou aí e não saiu disso. Se vocês perceberem ali, ó, em cima do DRL sim, ele tem a versão 4.0.d74d.rls-win. Tá caninhando aí a gente, né? Infelizmente, eu cortei o vídeo, tá? Mas eu fiquei mais de dois minutos aqui e ele não sai dessa tela. Então, é um jogo problemático aí, né? Eu vou pesquisar, vou tentar fazer algumas coisas que eu sei aqui do meu conhecimento. E se eu conseguir fazê-lo funcionar, eu faço um outro vídeo. Ou eu mostro ele funcionando no sexta-feira que vem, né? Quando eu for anunciar os outros dois jogos. E se eu também não conseguir, eu comento também na próxima semana. Se você conseguiu, pra você funcionou aí, alguma versão de Wine específica. Enfim, deixa nos comentários aí que você vai estar me ajudando, ajudando outra pessoa. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho